É triste aceitar que perdi seu amor querida Saber que você jogou fora os carinhos que eu dei Ver outro homem agora abraçar seu corpo Beijando seus lábios vermelhos que tanto beijei Nas minhas horas felizes apenas restou O pranto que eu choro em silêncio como seu adeus Você foi o sonho mais belo que eu tive na vida Porém com a sua partida esse sonho morreu Pra aumentar a dor em meus dias sofridos Ficou esquecido em nosso armário, biquíni e bordo Ele me traz lembranças que arrasam comigo Pois pra meu castigo não sendo contigo eu não quero amor Das minhas horas felizes apenas restou O pranto que eu choro em silêncio como seu adeus Você foi o sonho mais belo que eu tive na vida Porém com a sua partida esse sonho morreu Pra aumentar a dor em meus dias sofridos Pra aumentar a dor em meus dias sofridos Eu digo eu não quero amor